Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui junto com meus parceiros aqui, os nossos mascotes do canal, para comemorar com vocês mais de 51 mil inscritos no nosso canal, graças a vocês que estão aí no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, dando essa força para a gente aí. Dei lá atrás, em outubro de 2016, quando começamos, do nada, não imaginávamos fazer canal, só fiz um vídeo, dois vídeos, e aí deu essa explosão aí no nosso canal, chegando a mais de 51 mil inscritos, graças a vocês, que estão aí no Facebook, no Instagram, no nosso WhatsApp, e no nosso canal do YouTube, compartilhando, se inscrevendo, nos ajudando que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. E eu estou aqui hoje muito feliz, acredito que vocês também estejam, porque vocês lá atrás começaram comigo desde o início, quando nós tínhamos 6 inscritos, 18 inscritos, fechamos o mês de outubro com 129 inscritos, e aí decolamos mês a mês, e aí batemos a casa, passando, com mais de 51 mil inscritos, agora no dia 23 de novembro de 2017. Não é verdade? Então, este é um vídeo bônus que eu fiz para vocês, quero agradecer muito, realmente, do fundo do coração, essa ajuda de vocês aí, e de vocês que estão comigo aqui no canal, desde o início, e aqueles que estão chegando agora também, curtindo o nosso canal, cartões de crédito, a alta renda. Eu, o Lipinho e o Joaquim, estamos muito felizes, porque nós estamos aqui, batendo a casa dos 51 mil inscritos, vamos fechar o mês de dezembro, e fechar o ano com mais de 60 mil inscritos, de 2017, e agradecer realmente do fundo do meu coração a todos vocês aí, porque se não fosse por vocês, nós não teríamos atingido a marca aí, de 51 mil inscritos já passados. Não é verdade? Vocês me pedem muito, lembra quantos cartões você tem, você é o rei dos cartões, quando chegarmos à marca de 100 mil inscritos, nós vamos fazer uma chuva de cartões sobre mim, e aí nós vamos revelar aí quantos cartões que eu tenho, e os cartões mais utilizados por mim, tá certo? Então, quando chegarmos à marca de 100 mil, eu revelo aí quantos cartões, e vamos fazer uma chuva de cartões, vamos jogar os cartões para cima, sobre mim, para tomar um banho de cartões de crédito, tá certo? Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês, que estão aqui no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos! Cartões de crédito, alta renda!